Então vem comigo, hein? Eu sei que é a Vera, que já era, que eu vou ser séria Eu te amo, além da matéria Inverno agora, depois primavera Chove na hora, o bebê que você espera Black even, meu bem, é o pai do neném Então vem, meu bem, fazer bebês pra uma nova era Começou quando eu te conheci Cê tá longe de mim, saudade boa Te sentir, de dormir juntinho Acordar abraçado, agradecer Eu te ver linda, ali vem do meu lado Cê é minha mulher e me pede o que quer Eu farei o que eu puder pra realizar O seu desejo, te acordar e te cobrir de beijo É assim que eu vejo, café na cama Com suquinho, pão, gelé e queijo Abra linda eu te amo Abra meu Deus como eu te quero E eu me sente velho Você sabe que é sincero Abra linda eu te amo Abra meu Deus como eu te quero E eu me sente velho Você sabe que é sincero Desde o início Olhar pra outra ficou cada vez mais difícil Pensei com ela, eu até quero compromisso Porque antes eu nunca tinha sentido isso Levanto meu moral e dá a destima Não me deixa sentir mal E hoje é minha rima e eu mostro serviço Você me viu, achava engraçado E sempre ficava rindo Da cueca aparecendo e da bermuda caindo Te amo de linda Você me chama de linda A gente brinda, a vida segue seguindo Nós vamos ficar belinho Passeando de mostradas e brincando com os netinhos E de vez em quando churrasquinho Com os amigos e vizinhos Me acompanha no caminho Não me deixe sozinho Porque sem o seu amor, meu bem Eu te amo Abra meu Deus como eu te quero E onde cê tiver Você sabe que é sincero Abra meu Deus como eu te quero E onde cê tiver Eu te amo até o fim Eu quero a vida sempre assim Com você perto de mim É o som de Tom Jobim Mais negros e o seu tom pet Eu falo no seu ouvidinho Você se derrete E aos domingos Ouvindo Charles Mingus Você me diz Vem Mingas E me promete Debaixo do Edredon Ao som de Louie Armstrong Que ninguém vai nos separar Nem a Babilon Só quero ficar Não boto pilha pra sair Eu gostei É a TV Tô com a chegante aqui Eu só quero ficar Aqui eu vou sair Eu gostei É a TV Além da E.T. Abra meu Deus como eu te quero E onde cê tiver Eu vou Você sabe que é Eu gostei É a TV Sai Obrigado.